Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. Hoje, vamos receber o coordenador dos cursos de pós-graduação da Universidade de Sorocaba, professor Elton Santos, que vai apresentar a pós-graduação como diferencial para você no mercado. Está no ar o Uniso Comunidade. Estamos recebendo o professor Elton Santos, que é coordenador dos cursos de pós-graduação da Uniso. Professor Elton, muito obrigado pela sua presença, como de praxe já no nosso programa. A gente quer conhecer um pouco mais do nosso entrevistado, o senhor esteve conosco aqui já há um bom tempo. Então, vale a pena a gente retomar essa questão da sua titulação acadêmica, da sua experiência profissional, do quanto tempo o senhor está na Uniso. Queria que o senhor traçasse um pouco da sua trajetória para a gente. Olá a todos, é um prazer participar do Uniso Comunidade. E a minha trajetória, ela é bem focada nas instituições da Fundação Dom Aguirre. Então, eu sou formado em administração pela antiga FACAS, atualmente o curso de administração da Uniso. Pós-graduado, especialista em administração de marketing, também pela universidade. E o meu sonho sempre foi estar na vida acadêmica. E, em virtude disso, eu fiz o meu curso de mestrado em educação aqui na Universidade de Sorocaba. Então, é a minha casa desde o momento que eu entrei na graduação até o meu mestrado. E eu tenho um orgulho muito grande de tudo isso. Além do que várias pessoas da minha família são formadas por essa instituição, que ajudou a todos. A minha formação, a minha carreira profissional, teve um desenvolvimento muito bom, graças a toda essa base que nós tivemos aqui. Agora, quantos anos já, professor? Quando o senhor entrou na graduação? Que ano foi? Eu entrei na graduação no curso de administração em 1986. Fiz minha especialização em 1995 e meu mestrado eu terminei em 2005. E professor da casa, funcionário desde quando? Vou fazer 22 anos como professor na Universidade de Sorocaba. Muito bem. E o senhor falou também da família. Os seus filhos estudaram aqui. Já terminaram a graduação? Olha, meus filhos, eles começaram na pré-escola do Colégio Dom Aguirre. Fizeram todo o ensino fundamental, o ensino médio e a universidade aqui, na Uniso. É até interessante falar dos dois, porque os dois, graças aos cursos que escolheram, aos convênios internacionais que a universidade tem, também conseguiram fazer as suas graduações com a bolsa sanduíche. Então, meu filho fez a graduação em fisioterapia com a bolsa sanduíche na Universidade de Queensland e minha filha, medicina veterinária, com uma graduação sanduíche na Universidade de Minnesota. Lembrando que é o projeto Ciência Sem Fronteira do governo federal, que é onde a gente chama de bolsa sanduíche. O que é? Você tem aqui o apoio da universidade de base e vai para uma outra instituição, inclusive recebendo dinheiro do governo para que você possa estudar fora. E aí podia usar esse dinheiro para moradia, alimentação, enfim. E aí os seus filhos pleitearam essa bolsa, disputaram essa bolsa com milhares de outros brasileiros e eles conseguiram. Infelizmente, é um projeto que acabou, não é, professor? É, a gente tem esperança que volte porque ela é muito bom. Para eles, por exemplo, eles tiveram a oportunidade de ter contato com a pesquisa de ponta. Então, os dois... Ambos foram para os Estados Unidos, não é? O Lucas foi para a Austrália e a Queensland é uma das principais universidades do mundo na área de fisioterapia. Quando você olha para os rankings internacionais, ela chega a ficar na área de fisioterapia em segundo lugar. A Cíntia, minha filha, ela esteve na Universidade Minnesota, que, diga-se de passagem, tem dois prêmios Nobel da Paz. Então, os dois tiveram uma vivência muito forte com a pesquisa de ponta, com instituições que estão trabalhando com a pesquisa em padrão mundial. E isso ajudou muito, influenciou muito nas decisões de pós-graduação que cada um deles quer tomar. Falando de pós-graduação, acho que tem muita gente que acaba confundindo, tem dúvida, porque nós temos a pós-graduação chamada Estrito Censo, Lato Censo, MBA, Mestrado. E o que eu faço? Terminei a graduação, pós-graduação, obviamente, pela própria terminologia, você entende que é aquela que você faz depois que termina a faculdade, ou seja, depois da sua graduação você faz uma pós-graduação. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco de cada uma. Lato Censo, Estrito Censo, MBA, o que é essa MBA? O que é uma sigla e o que é o mestrado? Ok. Vamos começar falando da graduação. A graduação, no Brasil, você conclui um curso de graduação ou como bacharel, como licenciado, os cursos de licenciatura, ou os cursos tecnológicos. Terminou um desses, você tem à sua frente as áreas de pós-graduação, que são divididas em dois grandes eixos, Lato Censo e Estrito Censo. Vamos falar do Estrito Censo, que as pessoas vão entender rapidamente. O Estrito Censo, trazendo do latim o significado para esse daqui, ele significa o sentido estreito. Então, o sentido estreito significa que você vai abraçar uma área de estudo, uma pesquisa e vai se dedicar para descobrir cada vez mais e se aprofundar ao máximo numa questão de estudo. Então, alguém pode estudar dentro da biologia, por exemplo, linkar com estudos de antropologia para entender o nosso passado, a origem do homem há 70 milhões de anos atrás, como que era o mundo. Ele pode partir por vários caminhos. Ao mesmo tempo que você pode ter pesquisadores se dedicando a uma pesquisa muito avançada. Basta a gente observar o CERN, que é um laboratório que procura pesquisar molécula, que tem, com a grande questão de pesquisa, quebrar a menor partícula existente. E hoje você tem espalhados pelo mundo mais de 10.300 pesquisadores investigando isso. Então, os cursos de mestrado e doutorado vão direcionar para esse caminho. Esses são os Estrito Censo. Estrito Censo. Aqui na Uniso, por exemplo, nós temos os mestrados na área de educação, comunicação e cultura, ciências farmacêuticas e processos tecnológicos e ambientais. Aqueles que querem ter uma... dedicar sua vida para o ambiente acadêmico, ser professor, por exemplo, ou ser pesquisador, eles podem escolher essas áreas. Quem é da área de educação vai discutir as questões da educação, tanto o que acontece no espaço de uma sala de aula, por exemplo, discutir as questões de lei ou a participação e como que a comunidade pode interferir na educação e vice-versa. A questão das ciências farmacêuticas. Você pode encontrar pesquisadores se dedicando para estudos sobre cogumelos e os benefícios dos cogumelos, ou de componentes dos cogumelos para a nossa saúde. E assim por diante. Vale a pena conhecer. Aqui nós também temos os doutorados. Então nós temos o doutorado em ciências farmacêuticas, doutorado em educação. Lógico que a escolha pelo mestrado e doutorado depende muito do interesse de cada pessoa. Então nós vamos encontrar pessoas que, mesmo sendo, por exemplo, de uma área de engenharia, de repente vai fazer um estudo, uma pós, um mestrado, numa outra área. Digamos que eu sou da engenharia civil, mas quero aplicar conhecimentos e entender um pouco melhor e me aprofundar em legislação na área. Nada impede que eu faça isso. Porém, vou ter que passar por processos seletivos, conversar com aqueles que podem ser orientadores dentro da área para verificar se eu consigo me encaixar nesse contexto. Então, sempre que nós falamos de estricto senso, estamos falando de mestrado, doutorado e o caminho para a academia e para a pesquisa. Lembrando que um curso de mestrado dura de dois anos e meio a três anos e meio. Um doutorado pode ir de quatro até cinco anos. Tudo vai depender do desenvolvimento do projeto. São áreas que podem ser financiadas por instituições de fomento à pesquisa, como o FAPESP, CNPq, tem apoio da CAPES, e até instituições privadas que acabam ajudando, principalmente quando você fala de mestrado e doutorado profissional, que foi uma categoria de mestrado e doutorado criado para estabelecer, criar um vínculo maior entre instituições que trabalham com pesquisa e a iniciativa privada. Isso é o estricto senso. O estricto. Vamos lá para o lato senso. Desmistificar o lato senso. Na verdade, lato senso, o significado da palavra é sentido amplo. Então, tem como objetivo trazer para quem precisa de uma formação rápida uma visão mais ampla daquela área de estudo. Se eu quero fazer, por exemplo, uma pós-graduação, um lato senso, na área de negócios, eu posso optar por fazer um MBA ou apenas um curso de especialização. Então, vamos eliminar essa salada aqui. Quando você fala de lato senso, eles são todos os cursos de especialização. Quem faz um lato senso faz uma especialização. Com o tempo e com o crescimento da demanda de procura por cursos na área de negócios, pelos mais variados profissionais, surgiu na América do Norte o que se chamou de MBA, que é o Master Business in Administration. Então, é o mestrado profissional em administração. Que aqui no Brasil, ele é um curso de especialização. Então, é o nome, MBA e especialização é a mesma coisa. São senhores, então. Você, quando conclui um MBA, por exemplo, você recebe um certificado que ele vai constar que você é especialista naquela área. Agora, e na área de negócios e administração, que pode ser intitulado MBA só porque é uma nomenclatura internacional. Sim, exatamente. Que o mercado aceita muito bem, as pessoas procuram e a própria legislação prevê que cursos de MBA são cursos de especialização. Então, ele sempre será um especialista quando fizer um lato senso. Mas o que você tem de bacana no lato senso? O objetivo dele é oferecer para você uma formação rápida, uma atualização mais rápida, que esteja de acordo e na velocidade que o mercado pede. E quanto tempo é isso, professor? Ah, ele... Os cursos, pela legislação vigente, eles têm que ter no mínimo 360 horas. Então, elas podem ser realizadas, não estabelece um mínimo, um máximo. Mas a gente observa no mercado que você tem cursos de especialização que vão de 12 meses. Nós temos aqui, por exemplo, na Uniso, os nossos MBAs duram 12 meses. E nós temos cursos que duram 18 meses. Por exemplo, é o caso de um curso novo que nós lançamos de fisioterapia. fisioterapia neopediátrica, que nós seremos aí, provavelmente, o primeiro curso no Brasil a atuar nessa área, com tecnologia, com tudo, na área de fisioterapia neopediátrica. Ele dura 18 meses. E também nós estamos entrando com... São quatro cursos na área de medicina veterinária, de especialização, que devem durar 24 meses. Alguns cursos têm encontros semanais, alguns cursos encontros quinzenais, e podem encontrar cursos que tenham até encontros mensais, por exemplo. O mais importante aqui é que a lei exige de todos eles uma carga horária mínima de 360 horas. É muito importante que quem tem interesse por um curso de especialização verifique se ele está de acordo com a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação. Existe a opção também de fazer uma pós-graduação por EAD, ou seja, pós-graduação à distância, onde ele não vai à escola e ele faz, não necessariamente, a Uniso tem isso, não é? Eu gostaria que o senhor falasse, mas até para que a gente esclareça para quem está nos acompanhando. Ele faz uma pós-graduação e ele acompanha só as aulas virtuais? Sim, o EAD é algo totalmente possível, legal, desde que ele atenda as resoluções do Conselho Nacional de Educação e outras correlatas, ele pode realizar. E ele tem que seguir o mesmo período, ou seja, como o senhor falou, 10 meses, 18 meses, 24 meses. Não dá para ele, por exemplo, comprar um curso de pós-graduação e fazer a aula todos os dias, quatro, cinco horas por dia, para que em dois meses ele termine, não é isso? Olha, não, não é isso. A resolução não estabelece um prazo mínimo ou máximo para que ele seja realizado. Isso, as instituições que são devidamente credenciadas pelo Ministério da Educação vão definir como que isso vai acontecer. Porém, nós sabemos que um curso de pós-graduação em dois meses, você não vai conseguir cumprir o propósito que é você se aprofundar em alguma área, você desenvolver, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso que envolve pesquisa, envolve você criar um projeto de pesquisa, você desenvolver um trabalho de pesquisa pesquisa com o orientador, ou seja, existe um tempo mínimo para que isso aconteça. É necessário que o aluno leia, que ele estude, que ele participe de eventos. Professor, mas com relação a isso, essa amplitude de conhecimento, que eu acho extremamente pertinente essa discussão que aconteceu aí, vamos dar um exemplo prático aqui na hora da pós-graduação. O aluno, menino ou menina, lá ele fez uma graduação numa determinada área. Por exemplo, ele fez uma graduação em engenharia e quer fazer uma pós-graduação em direito tributário. Ele quer saber sobre isso. Ou ele faz uma graduação em comunicação e quer fazer uma pós-graduação na área de administração. É possível? É permitido? Até que ponto, de repente, ele se torna um especialista numa área diferente da graduação? Como é que isso funciona? Sim, sim, é possível. Os cuidados que têm que ser tomados nessas situações é verificar a relação com o dia a dia profissional dessa pessoa e com a área que ele quer estudar. Então, eu tenho, por exemplo, médicos que fazem um curso de MBA em gestão de marketing. Médicos que fazem um MBA na área financeira. Por quê? Porque, além de ser médico, de atuar no seu consultório ou no hospital, é comum que esses profissionais tenham que assumir essas áreas dentro do seu consultório, dentro do hospital onde ele trabalha. Então, eu conheço médicos que são gestores de marketing em hospitais. Médicos que cuidam da área financeira da sua clínica. Ou, se ele não cuida, ele quer estar preparado para poder dialogar com o administrador financeiro do negócio. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter repertório, ele tem que ter vocabulário para isso. Isso. Por outro lado, ele não precisa fazer um curso de administração ou fazer um curso de marketing ou de publicidade e propaganda. Nível de graduação, de novo. Exatamente. Então, ele pode buscar uma especialização, que é um curso que vai oferecer com mais rapidez um conteúdo dentro da área. E o que tem de bacana também disso, Fernando? Se eu sou um profissional da área, por exemplo, tem uma clínica de fisioterapia e eu resolvo estudar marketing, que momento eu vou me aprofundar mais nos estudos? Quando eu for fazer, por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso. Produzir um artigo científico, onde eu vou unir o conhecimento que eu tenho na área de fisioterapia com o conhecimento que eu tenho na área de marketing da pós e estudar, fazer uma pesquisa sobre a área. Posso estudar desde comportamento de consumo, de serviços na área, crescimento de mercado, o relacionamento entre áreas, por exemplo, a fisioterapia e ortopedia, para trazer para o paciente um conhecimento melhor daquilo que está sendo trabalhado. É muito amplo, você tem uma versatilidade muito grande. Nós falamos de médicos, fazendo curso na área de gestão. Mas nós também podemos ter, por exemplo, um profissional que atua na área, numa agência de publicidade, que ele montou uma agência de publicidade, fazendo um curso de especialização em empreendedorismo. Se ele montou uma agência, a agência dele está indo bem, está crescendo, ele vai precisar de pessoas trabalhando ao lado dele, equipes de criação, planejamento, contatos. E aí ele vai precisar gerenciar pessoas. Então, um dos cursos mais procurados que nós temos aqui na pós-graduação da Uniso é o de liderança e gestão de equipes. Tem psicólogas, médicos, engenheiros, administradores, empresários, pessoas que tiveram um desenvolvimento profissional ou a sua empresa teve um crescimento no mercado e que, num determinado momento, ele falou opa, espera aí, eu estou precisando saber gerenciar melhor minhas equipes. E ele veio buscar esse conhecimento. Agora, para fazer, entrar numa pós-graduação, ele precisa fazer um concurso, um tipo um vestibular, uma prova de seleção, ou é uma análise de currículo, ou basta ele querer, vai lá e faz a inscrição? Você vai encontrar todas essas possibilidades no mercado. Você vai encontrar instituições que vão fazer provas, vão fazer testes de proficiência em idiomas e aquelas que vão ou fazer uma entrevista ou autorizar a matrícula a partir da apresentação dos documentos que comprovem que ele já tem uma graduação, que está tudo certinho em termos legais. Entrando num curso de pós-graduação, no nosso caso, aqui, por exemplo, se a pessoa é da área e o currículo dele mostra todo esse envolvimento, ou o currículo mostra esse envolvimento com a área escolhida, ele é admitido. E quando ele está no nosso curso, nós estamos oferecendo para eles uma série de informações que o aluno ou o grupo de alunos vai poder usar para se aprimorar. Por exemplo, nós temos um convênio internacional e todo aluno de qualquer área dos nossos cursos de Lato Senso pode fazer o intercâmbio internacional. Então, ele pode fazer uma complementação de 45 horas na Universidade de Laverne, na Califórnia. E essa carga horária que ele fez lá, ele vai poder fazer parte do histórico escolar dele e compor a carga horária que ele tem de curso. Então, um curso tem no mínimo 360 horas, ele vai, com a complementação internacional, ele vai poder chegar a 405 horas. O bacana é que a Laverne é uma instituição muito tradicional, ela é de 1870 aproximadamente, eles oferecem esses cursos há mais de 30 anos na universidade, então participam pessoas do mundo todo nos cursos que eles oferecem. E o que tem de bom em tudo isso? Um aluno da pós-graduação consegue realizar um curso desse com 70% de desconto se ele for aluno da pós-daunismo. Além do que, né, professor, também tem a questão do network, né, que é essa rede de relacionamento que se faz em sala de aula, como o senhor disse, são profissionais gabaritados das mais várias áreas, professores com experiência de mercado que trazem os cases, e aí a oportunidade de você conhecer, conversar e fazer, aumentar a sua rede de relacionamento, aí o network. Sim, inclusive, quando você fala do network, os nossos cursos de Lato Senso na Uniso, todos eles são divididos em três grandes áreas. Nós temos o que nós chamamos de eixo estratégico, o eixo comum, que tem como principal objetivo network. Os alunos de vários cursos da mesma área estão juntos fazendo alguns módulos, e então a ideia é promover o network. É interessante a questão do network, teve o caso de um aluno, que ele é da área de TI, tecnologia da informação, e ele veio fazer um curso de TI na universidade. Porém, como ele entra no eixo comum, ele acabou estando numa sala de aula com pessoas da área financeira, da área de marketing, publicidade, RH, e um dia ele veio me procurar e falou assim, professor, por que eu estou nessa sala que tem gente de tantas áreas? Eu falei, olha, primeiro, você está fazendo um curso que é na área de gestão. O MBA, os padrões internacionais de qualidade de cursos de MBA, orientam que ele tem que estudar algumas áreas, que seriam marketing, finanças, RH, produção, sustentabilidade, ética e pesquisa. Então, ele entra nesse grupo fazendo isso. E eu falei, no seu dia a dia, como que é? Ele falou, ah, no meu dia a dia eu trabalho em uma empresa de TI, e às vezes eu fico em dúvida se eu continuo ou não no TI. Eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque às vezes pedem para fazer algumas coisas que eu acredito que não seja a minha função. Falei, como? Por exemplo, ah, às vezes tem que ir, eu quero fazer programação, e às vezes eu tenho que ir para ouvir uma reunião da área comercial com um cliente, um banco, por exemplo, alguma coisa. E parece que é uma coisa que ninguém quer fazer, que de repente sobra, como eu sou o mais novo, para que eu faça. Eu comentei com ele, falei, olha, procure perceber se você não está com uma bela oportunidade nas suas mãos. Preste atenção no dia a dia, nas aulas, participe dos debates, discuta com os colegas. E foi muito bacana que um mês e meio, dois meses depois, ele voltou e falou, professor, eu preciso contar uma coisa. Eu falei, o quê? Agora, oficialmente, eu serei o contato entre a área comercial, clientes e a área técnica na empresa. Falei, como assim? Você não falou que estava em dúvida? Ele falou, não tenho dúvida mais. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Ele falou, durante as aulas dos debates com o professor Olavo, eu comecei a ouvir as preocupações dos profissionais da área de TI, de RH, da área financeira, da área de serviços, com relação à TI, ou seja, o que eles precisavam que a área de TI fizesse. E eu percebi que eu não estava indo para as reuniões com aquele objetivo. Eu tinha uma visão muito técnica. E aí, eu passei a colocar no meu dia a dia a preocupação de entender o que aquela ferramenta tem que fazer para o cliente. E isso mudou tudo. Hoje, eu passei a ser oficialmente a pessoa que faz a ligação com os clientes. E eu tenho que fazer a ligação da necessidade desses clientes, transformar tudo isso numa linguagem técnica, para que a minha área consiga resolver. O resultado é que nós já conseguimos, com pouco tempo de trabalho, reduzir a quantidade de vezes que um projeto vai e volta para um cliente aprovar. Isso foi graças a esse momento do networking. Além dessa visão ampla que nós promovemos, aí nós entramos num eixo específico. Então, os grandes grupos, eles têm o eixo comum, estratégico, o eixo específico é que é dividido em eixo específico de área e de curso. Quando eu entro no eixo específico de área, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho seis cursos na área de recursos humanos. Quando eu entro no eixo de área, todos os alunos do grupo de cursos de recursos humanos fazem juntos. E quando eu vou para o específico de curso, apenas os alunos daquele curso fazem. Então, eu tenho um curso de gestão estratégica de recursos humanos. Aí, na área, ele estará com o pessoal de coaching, com o pessoal de gestão estratégica de pessoas, liderança e gestão de equipes, todos estarão juntos. Mas, quando eu for para o específico, aí eu estou separando por curso. E o que tem de diferença nisso? Se, num primeiro momento, para promover networking, eu preciso de professores que têm uma grande experiência de mercado em empresas, mas que também têm uma grande experiência em gestão do negócio como um todo, no específico, eu trago professores que são atuantes naquele tópico. Então, se eu tenho um curso de coaching, eu vou ter um professor que, no dia a dia profissional dele, ele é coaching em organizações. Se eu tenho um curso na área de produção, por exemplo, quando eu chego no específico, eu trago um professor que trabalha na área de produção daquela área. Vou dar um exemplo. Eu tenho um curso de gestão de MBA em produção. Não tem sentido eu ter um professor da área específica na área de produção se ele não estiver na produção, gerenciando ou dirigindo uma área de produção de uma indústria. Então, nós temos essa preocupação. Então, é o momento que nós trazemos os executivos do mercado. Aqui eu tenho, por exemplo, na área de marketing, uma das pessoas que coordena a área de marketing da Avon do Brasil. Não sei se eu podia falar o nome, desculpa, mas da Avon. E de outras empresas, de acesso livre, de resultados de mídia, de agências, indústrias, bancos, de várias áreas. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com o professor Elton Santos, coordenador do curso de pós-graduação da Unesco. Não saia daí. Voltamos já. A cada mil atropelamentos, apenas nove saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor. Freio para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Hoje, estamos conversando com o coordenador dos cursos de pós-graduação da Universidade Sorocaba, professor Elton Santos. Para que você tire suas dúvidas, para que você saiba um pouco mais o que é pós-graduação, nós já falamos a pós-graduação estrito-senso, a pós-graduação lato-senso. Estrito-senso, ou seja, mestrado e doutorado. Lato-senso, aquela especialização específica que você faz um tempo mais reduzido e você se torna um especialista nessa área. Professor, vamos retomar aqui as situações, por exemplo, que o senhor deu um panorama muito interessante, do aluno fazer uma graduação numa área e fazer a pós-graduação na outra. Em alguma circunstância, existe uma necessidade de uma análise de currículo, uma necessidade, por exemplo, de chamar um coordenador de curso para avaliar, porque a preocupação, de repente, é que ele fez uma graduação em administração, mas ele quer fazer uma pós-graduação em direito tributário. Foi até um assunto que a gente falou aqui de engenharia para direito tributário. Vamos falar de administração e direito tributário. Ele não vai ser bacharel em direito, ele não pode atuar com um advogado, porém, ele quer saber informações legais a respeito do direito tributário. Como é que é feita a situação? Ou outra coisa extrema, ele quer fazer uma pós-graduação, o senhor até comentou antes de entrar no ar, na área de saúde. E ele pode atuar depois com um profissional de saúde ou não? Como é que é isso? Vamos começar com a questão do administrador fazendo um curso na área tributária. Numa pós-graduação, por exemplo, em direito. Existem cursos de MBA na área tributária, principalmente para administradores, contadores, que vão abordar bem essa questão técnica. Se nós tivermos um curso de direito tributário, nada impede que o administrador, por exemplo, venha a fazer esse curso. Porém, quando ele apresentar a documentação e nós identificamos que ele é um administrador e que ele quer um curso dentro de uma área de direito tributário, ele será convidado a conversar, nós vamos entender o porquê ele quer isso. Muitas vezes, ele já tem uma vivência, trabalha na área tributária, na área fiscal de uma indústria e, de alguma forma, ele começa a ter uma participação com a área jurídica da empresa no levantamento de dados, relatórios que são necessários apresentar no dia a dia. E ele sente a necessidade de entender mais isso. Ele pode fazer o curso. Lógico que o fato de ele fazer um curso de legislação tributária vinculado a uma área de pós-graduação em direito não o habilita a exercer uma função que é do advogado. Em hipótese alguma, isso vai poder acontecer. Porém, o lato senso permite que ele faça o curso por uma questão de conhecimento, de aprofundamento em uma determinada questão. Eu mesmo, dentro da área de marketing, já tive que fazer cursos na área tributária. Principalmente, quando envolvia a realização de faturamento ou de relações comerciais nos vários estados brasileiros. Também na área fiscal, área tributária, quando nós íamos fazer um processo de explotação. Eu não era o profissional que iria fazer o trâmite comercial da explotação. Mas eu iria fazer o trâmite comercial. E eu tenho que ter uma visão de todo esse processo para poder compor custos, compor preços e a negociação que vai acontecer em cada país. porque aqui no Brasil é de uma forma. Tem leis, programas de incentivo, você tem que recolher tributos. E nos outros países, a mesma coisa. Cada país tem sua legislação. Então, é importante, no meu caso, entender a linguagem. Saber como que eu vou interpretar tudo isso. É lógico que eu não serei a pessoa que vai discutir e exercer essa questão tributária. Mas eu, pelo menos, estarei preparado para discutir com a minha área jurídica, com a minha área de comércio exterior, ou com a minha área comercial dentro do país, que tem diferenças. Então, buscar o conhecimento não é algo proibido. O cuidado que nós temos é de que, quando o aluno faz a matrícula, nós observamos o currículo, discutimos com o aluno para entender se ele tem uma ligação com aquela área. Se chega um aluno que fez um curso de... Não sei, vamos falar de engenharia de produção. E ele quer fazer um curso na área de saúde, de gerontologia. Opa, pera lá. Quem é você? Qual é a sua ligação com essa área? O que você faz? Para verificar e entender essa intenção. Porque não tem lógica. De repente, ele pode ser um engenheiro de produção que trabalha com produtos e equipamentos para a terceira idade. E ele quer fazer uma pós-graduação em gerontologia para entender um pouco mais o vocabulário, as necessidades, as tendências, o tratamento. É isso? Pode ser? Mas, em hipótese alguma, esse curso habilita essa pessoa a atender. Quem está habilitado a atender é um profissional da área de teó, terapia ocupacional, da área de fisioterapia e outras áreas da saúde. Porém, conhecer, entender, isso não é impossível. Lógico que você pode fazer isso lendo artigos científicos, de boa procedência e tudo mais. Pode. Mas você pode fazer isso também buscando uma especialização. Agora, com relação ao mercado de trabalho. Uma vez que o profissional tenha uma pós-graduação, ele se qualifica mais, ele tem um diferencial a mais para apresentar no mercado de trabalho? Sim, sem dúvida nenhuma tem. Inclusive, isso foi discutido no programa, uma entrevista que eu fiz com a Suzy Berbel, que vocês podem acessar, inclusive, na internet para conhecer um pouquinho a opinião da Suzy sobre o impacto da pós-graduação no desenvolvimento e no crescimento profissional. Então, vamos deixar o link para você. Você acessa a TV Uniso. TV Uniso, lá no YouTube, você vai ter essa entrevista específica discutindo com a profissional da área de comunicação, de coaching, Suzy Berbel, que dá consultoria para a empresa, a respeito, então, dessa questão profissional, onde você faz uma pós-graduação e tem um diferencial no mercado de trabalho. Sim, olha, para ser um pouco bem objetivo, o que mais perguntam é, ah, se eu fizer uma pós, eu vou ganhar mais? Bom, depende do profissional, depende da sua vontade, do seu ímpeto, do seu desenvolvimento profissional. Mas, sem dúvida nenhuma, as pesquisas mostram que cerca de 66% dos profissionais que fazem pós-graduação têm aumentos salariais relevantes, que vão desde 20%, 25%, até casos de aumentos acima de 40%. Pois não, professor. Eu só ia falar que isso não é algo imediato, isso tem que ser construído. Eu já tive alunos que entraram aqui na pós-graduação como supervisor de uma área de compras e uma indústria e, no final do curso, quando ele concluiu, ele veio me contar e me agradecer porque, graças à visão que ele teve no curso, ele estava assumindo a gerência geral da indústria que ele trabalhava. Eu até falei para ele, graças ao curso, mas graças à sua credibilidade também, aquilo que você construiu no seu espaço de trabalho. Então, é isso que eu falo, o resultado positivo, ele depende de uma série de fatores, dentre eles, o financeiro com certeza vai fazer parte. Ou seja, aquele que fica acomodado dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, acreditando que o dia a dia já o capacita para estar naquela função, hoje em dia não é mais uma realidade. Se ele não tiver pelo menos uma e nada impede que faça mais de uma, ele pode fazer duas, três, quatro, cinco pós-graduações e consequentemente se capacita. Eu lembro de um case, por exemplo, contado até pelo professor Marins, que tem programa até de televisão, ele que dá palestras motivacionais, que uma empresa tinha uma oportunidade de gerência e foram conversar com o funcionário mais antigo daquela área para que ele pudesse assumir a gerência daquela empresa. E na entrevista com o pessoal do RH e com uma consultoria externa, inclusive o próprio professor Marins estava presente, foi falado, ele tinha 30 anos de casa. Como é que está o seu curso de línguas? Quais línguas você domina? Ele falou, nenhuma. Como é que estão os seus cursos de pós-graduação? Eu não fiz nenhum. Enfim, quer dizer que ele ficou 30 anos na casa atuando daquela forma e consequentemente no momento de eventual promoção perdeu, porque ele não tinha feito nenhuma pós-graduação e não tinha feito nenhum curso de línguas também. Quer dizer que é uma necessidade, não é professor? Sim, tanto é que na construção dos nossos cursos nós temos essa preocupação. Quando você faz um curso de pós-graduação da universidade, se você lembrar quando eu falei do eixo comum e você fez o curso de gestão estratégica de pessoas, aí você decide fazer uma complementação a mais que é a de gestão financeira. quando você dá continuidade ao curso, tudo que você já fez, que você cursou, que é comum entre as áreas, você aproveita como crédito. Então, esse processo de atualização, ele fica mais rápido, mais barato, porque com um período curto, você faz a sua segunda, a sua terceira pós-graduação e não fica parado no tempo. E com relação à docência, uma vez que ele tem uma pós-graduação lá do censo, essa mais curta, que seja de 12 meses, por exemplo, ele pode ser professor, quer seja numa escola de nível técnico ou numa escola de nível superior? Sim, pode. Já capacita para isso? Sim, o fato dele ser pós-graduado já o qualifica para poder ser docente no ensino técnico, no ensino superior, isso não tem problema nenhum. Vai depender muito da instituição que ele está querendo concorrer ou oferecer os seus serviços. Ou se não, tem que fazer um mestrado ou ainda um doutorado. Exatamente. Para instituições de ensino superior, a legislação prevê no mínimo 30% de mestres e doutores. Ao Niso, nós que estamos aqui, que conhecemos, nós temos mais de 77% de mestres e doutores e esse número cresce a cada ano. Então, depende da instituição. Se a pessoa quiser buscar uma colocação profissional na Uniso, ele já vai saber que aqui a exigência por doutores e mestres está até um pouco antes do especialista. Porém, a oportunidade não está eliminada. E existem outras instituições do mercado que vão aceitar o especialista porque ele atende ao mínimo que a lei exige. Porém, a Uniso, como ela é uma universidade hoje, a sétima no Brasil em publicação científica, isso nos coloca num ranking, num grupo de universidades muito seleto no Brasil, ela vai exigir que essa pessoa esteja inserida no dia a dia da pesquisa, no dia a dia do pensamento acadêmico. Professor, quem quiser conversar com o senhor a respeito de pós-graduação, se ficou alguma dúvida ainda, como é que faz? O senhor tem um e-mail de contato, um telefone, como é que é mais rápido? mais fácil. Olha, telefones, primeiro, telefone da Secretaria de Pós-Graduação, DDD 15, e o telefone é o 21017171 ou 21017172. Pode ser também pelo e-mail da pós-graduação, que é posuniso, tudo junto, posuniso, arroba, uniso.br. Ou pode ser no meu e-mail pessoal, que é elton.santos, arroba, prof.uniso.br. Estou à disposição de todos que precisarem de alguma orientação, de alguma ajuda. Muito bem. Professor Elton, muito obrigado pela sua participação. Sucesso, professor, no trabalho que o senhor faz. Muito obrigado. Lembrando, então, que nós temos também um programa específico que o professor Elton faz em uma entrevista com uma profissional da área, que está, então, à disposição também aqui na TV Uniso. Lá você pode assistir essa entrevista na íntegra. O programa Anunis Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook Uniso Comunidade. Curta lá. E se quiser rever esse ou outros programas, também é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.